Eu resolvi fazer o desafio do 7 em 7, de ler 7 livros em 7 dias. Será que vai rolar? Não sei, mas nesse vlog tu vai conseguir acompanhar e ver tudo que vai acontecendo por aqui. Oi, eu sou a Ana Luísa aqui do Image Books, eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. Se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Eu tenho vários livros curtinhos, rapidinhos aqui na estante e eu queria dar um up mesmo nessas leituras, porque eu tenho muito livro não lido acumulado. Sério, deve não, eu tenho quase certeza que é uns 130 e poucos livros não lidos. E tem vários desses 130 e poucos, que são livros curtinhos, rapidinhos e tal. Então, resolvi escolher 7 para fazer o desafio do 7 em 7, tentar ler 7 livros em 7 dias. Se der certo, eu vou querer fazer mais esses, porque eu peguei 7 e ainda ficou vários livros rapidinhos e curtinhos aqui na estante para ler. Eu vou mostrar agora para vocês a minha tibiaire do desafio, tá? Para vocês verem que eu estou com os pés no chão, tá bom? A maioria dos livros são bem rapidinhos mesmo, bem curtinhos. Eu vou começar mostrando para vocês e assim, não me julguem pelo primeiro, tá? Esse aqui tem 260 e poucas páginas, é da Mary Balog, uma promessa nada a mais, quinto livro do Clube de Sobreviventes. Mas eu peguei o romance de época, porque eu tenho muito romance de época, não lido, e eu sempre leio rápido. Sabe, tipo, trabalhando fora, eu levava uns 3 dias para ler o romance de época. Então, como agora eu vou estar em casa, né, eu acho que eu vou conseguir ler, sim, o romance de época em um dia. Então, eu escolhi esse aqui. Por quê? Porque esse é o quinto do Clube de Sobreviventes. Eu tenho o sexto aqui e eu ainda não tenho o sétimo, mas eu vou tentar adquirir logo, porque daí eu estou tentando já finalizar essa série. Muita série começada e não termina nada aqui, gente, socorro. Outro que está na TBR do Desafio também é Orçamento Sem Falhas da Net Finanças. Esse livro tem umas 120 páginas e eu preciso de uma educação financeira melhor, gente. Então, por isso que eu peguei esse aqui, também porque ele está há dois anos na estante e eu ainda não li. Ele é bem ilustrativo, assim, então eu acho que vai ser uma leitura rápida também. O livro que eu acho que eu mais estou ansiosa para fazer a leitura que está na TBR é o Grande Livro da Mitologia Egípcia, do Cláudio Blanc. Que esse livro não é meu, é do Juan, mas como eu já falei milhões de vezes, o Juan deixa os livros dele aqui na minha estante. E os que eu tenho interesse em ler, eu deixo na estante de não lidos. Esse aqui estava ali porque, se tu ainda não sabe disso, eu adoro conhecer mais sobre o Egito, sobre os egípcios, inclusive o filme da Múmia eu já vi, tipo, três, quatro vezes, porque eu adoro, adoro mesmo. E esse aqui também é super ilustrativo. Ele tem em torno de 140 páginas, eu acho que vai ser uma leitura rápida, até porque é um assunto que me interessa bastante, então está aqui para fazer a leitura também. Próximo livro da TBR é Pássaros Me Faziam Chorar, do Tomás Fantin de Souza. Esse aqui é um livro de um autor gaúcho, ele está até autografado aqui, ó. É um livro de contos e ele é rapidinho, ele não tem 100 páginas também, é um livro bem curtinho, então eu acho que vai ser uma leitura rápida. Outro que eu também estou super ansiosa para ler é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu adoro a Conceição Evaristo, eu li um livro incrível dela já no passado. E esse aqui também é curtinho, é um livro de contos. Dizem que são contos muito fortes, muito potentes, então eu não sei se esse aqui eu vou conseguir ler em um dia, sabe? Se eu vou ter estômago, mas eu espero que sim. E esse aqui está aqui há pouco tempo, eu acho, acredito eu, mas é da Conceição, gente. Eu acho que eu vou amar esse livro. Agora tem dois livros que já estão em outras metas. Um deles é A Desobediência Civil, do Henry David Toriel. Eu não sei se é assim que pronuncio o nome dele, mas é um livro que também acho que ele tem 80 páginas, pelo que eu estou vendo aqui. É uma não-ficção e está na minha meta de leituras de 2023 lá no Scooby, então eu vou conseguir cumprir a meta, né? Espero eu. E o último dessa TBR é Cidade dos Sonhos, da Fabiane Ribeiro. Esse aqui também acho que ele tem cento e poucas páginas, 140 páginas. E esse aqui está na meta de 20 livros para ler antes dos 20 anos. É um livro enquanto juvenil, mas parece que vai ter uma mensagem bem forte aqui. Eu ainda não sei bem por qual livro começar, até estava dando uma olhada aqui agora. Eu acho que eu vou começar pelos menores, sabe? Então talvez eu comece por Pássaros Me Faziam Chorar, porque é um dos menores e é de contos, então como não é não-ficção, provavelmente vai me prender mais, sabe? Não-ficção. Dependendo do assunto, não me prende tanto. Eu não sei se a desobediência civil vai me prender. Então para eu começar o desafio com o pé direito, eu acho que eu vou começar com esse aqui. Antes de dar continuidade nesse vlog, eu queria conversar sobre uma coisa com vocês. Porque eu ando muito com livros na rua, então eu levo livros na mochila, eu levo livros na bolsa. Sempre que eu vou sair, eu tento sair com um livro. E eu sei que essa é a realidade de muitos leitores, né? A gente gosta de sair com livro porque a gente não sabe quando que vai ter um tempinho aí pra fazer a leitura. Então a partir disso, eu senti a necessidade de ter alguma coisa pra colocar os livros mesmo quando eu fosse carregar na bolsa. Porque acontecia muito de, sei lá, amassar o livro dentro da minha mochila, ou alguma coisa na mochila sujar o livro, principalmente as páginas, sabe? A lombada. Então eu queria alguma coisa que eu pudesse botar o livro dentro pra carregar, né? Na mochila e não corresse o risco dele estragar. Eu procurei e eu não encontrei nada que me agradasse do jeito que eu queria. Então eu tive uma ideia, né? Eu fiz uma case pra livros. Essa aqui é a case que eu fiz. Ela é de crochê, olha só. Ela é com esse pontinho aqui. Eu usei o modelo de uma capa de notebook e daí eu adaptei pro tamanho de um livro pra eu conseguir armazenar o livro aqui dentro. Então olha só, eu fiz com um botão aqui, né? Já tirei aqui. E o livro fica guardadinho aqui dentro. Ó, eu coloco ele dentro da case e coloco na mochila. Então ele não suja, ele não estraga, ele não amassa. Ele fica bem protegido dentro da capinha. Eu sempre gostei muito de fazer crochê. É um dos meus hobbies, na verdade, desde criança. Então isso pra mim foi um baita de um divertimento, na verdade, fazer essa capinha. E daí eu mostrei lá no Instagram, né? Pro pessoal, como tinha ficado e tal. E a galera gostou muito. E aconteceu uma coisa que eu não estava esperando. Teve pessoas que me mandaram mensagem no direct perguntando se eu não faria uma capinha dessas pra vender. E daí eu expliquei, né? Que eu não tinha pensado nisso, mas se a pessoa quisesse, eu faria. E teve pessoas que quiseram. Então agora eu estou fazendo essa aqui, ó. Tô no começo. Essa aqui é a base, né? A parte de baixo. E ela é um pouco maior da que eu fiz ali pra mim porque a pessoa disse que lê muitos livros de fantasia, muitos livros da galera Record, Sarah J. Maes e tal. Então eu pensei em fazer uma um pouco maior porque eu sei que esses livros são maiores. e ela queria umas cores mais neutras, ó. Então eu acabei fazendo com essa aqui que é um mesclado de verde, verde musgo, assim, laranja e marrom. E tô dando continuidade a essa peça aqui, ó. que eu tô gostando bastante. Eu acho que tá ficando bem bonitinha. Tô usando o mesmo ponto que eu fiz na minha. Então eu deixo aqui pra vocês essa informação porque eu vou criar um destaque lá no Instagram do E-Mid Books pra postar das capinhas que eu tô fazendo, das cases literárias. pretendo começar a fazer marcadores de página também, de alguma forma que otimize a leitura. Mas isso é mais pra frente. Primeiro eu tô focando nessas cases pra quem quiser adquirir. Então deixo aí pra vocês. Se tiverem interesse em adquirir, vai ter um destaque lá no Instagram do E-Mid Books que tá sempre linkado aqui embaixo com todas as informações. Ou vocês podem me chamar lá no direct também pra conversar comigo sobre que daí eu explico também como que funciona. Mas isso foi uma coisa que caiu como uma luva pra mim agora porque mais pra frente eu vou conversar sobre isso, mas eu vou começar a faculdade esse ano e eu não vou ter como trabalhar fora, pelo menos no início. Então eu realmente precisava de alguma coisa que me ajudasse financeiramente lá. E como os meus seguidores são maravilhosos, eles me deram essa ideia, tiveram a ideia de eu fazer essas cases. O pessoal aí que perguntou o que foi atrás e que quis adquirir. Então tá aberta aí essa temporada de Ana Luísa que faz cases literárias pra vender de crochê. Então se tu tiver interesse, me chama lá no direct pra gente conversar. Gente, terminei o primeiro livro. Agora são quase... São quatro horas. Porque o placar está ativado no momento do jogo do Grêmio que eu vou assistir. E começa às quatro e meia. Tudo é quatro e meia ainda. Mas estão ainda assistindo o jogo do Grêmio com o meu pai. Pra quem não sabe, é meu time, né? Que eu torço. E seguinte, li o primeiro livro, né? Com suas 86 páginas. Gostei de alguns contos, mas outros eu não gostei tanto. Então eu não sei ainda se vou dar duas estrelas e meia ou três. Uma coisa que eu não comentei. Tenho que ler a leitura coletiva desse mês também. O de hoje, eu ainda não li a parte de hoje. Então eu, né? Eu tenho que ler. E eu tô lendo o grande livro dos lães vigaristas também. Tô lendo bem aos poucos, mas tô lendo. Eu queria ver se eu conseguia dar uma continuidade naqueles contos, né? Mas o primeiro livro do desafio já foi cumprido. Então isso me deu um certo alívio. E agora... Eu queria não ter começado o desafio agora. Parece que eu tenho muita coisa pra fazer essa semana. Mas é isso, né? Tenho que dar continuidade agora. E ainda não sei qual que eu vou ler amanhã. Mas um já foi. Hoje já é dia 12 de março, domingo. Eu escolhi a próxima leitura. Na verdade, eu comecei a ler, ó. Ontem eu não consegui fazer a leitura coletiva. Então eu tô atrasada uns três dias. Eu preciso dar um jeito de ler logo. Só que agora são duas e quinze da tarde. Daqui uma hora eu tenho que sair. Então eu vou aproveitar pra ler um pouco até a hora de sair. E não sei se eu vou conseguir ler todo esse aqui em uma hora. Se eu conseguir muito bom. Porque aí de noite eu consigo ler pelo menos um pouco da leitura coletiva, né? Ficar menos tempo atrasada pra conseguir dar andamento nessa leitura. E esse aqui então vai ser a leitura de hoje. A de Sobre Agência Civil Tutorial. E o pouco que eu li até agora, acho que eu li umas três ou quatro páginas, eu tô gostando. Pelo jeito ele tem sessenta e poucas páginas. Pelo que eu tô vendo no final é só mais propaganda de outros livros e tal. Então acredito que não vai demorar muito pra eu ler. Espero conseguir terminar antes de sair. Gente, cheguei agora. A gente tava num chá de panela. Não sei se eu tinha comentado que era isso. Mas acabei de chegar e eu não consegui ler muito antes. Porque no fim fui fazer outras coisas. Cheguei até a página 22 da Desobediência Civil. Eu tô gostando muito desse livro. E eu queria contar o que que eu descobri sobre ele aqui lendo a sinopse e tal. Que, olha só. Esse autor, ele é o pai fundador do anarquismo. Este, seu pequeno e fulgurante ensaio é o livro do Gênesis. Ele é individualista, empedernido, quase um eremita neurótico, caminhante, solitário e ecologista. O mais Yanke dos Yankees abandonou o convívio com a humanidade e foi se meter numa cabana nos bosques, às margens do lago Alden, em Massachusetts. Viveu lá de março de 1845 a setembro de 1847. Olha que interessante, tá dizendo aqui que ele colocou em prática as palavras do seu compatriota John Mower. Acho que é assim de pronuncia. Se uma guerra arrebentar entre os homens e as bestas selvagens, estou do lado dos ursos. Ele teve uma breve incursão no vilarejo de Concord. A humanidade declarou guerra atorial. O homem foi preso por sonegação de impostos. Cutucaram a besta-fera. Entre os muros da prisão, Toriel redigiu este texto ardente, incontido, ferino e definitivo, que você está prestes a ler. A desobediência civil é a Bíblia dos libertários, tão poderoso que, anos mais tarde, nas mãos de Gandhi, serviu para derrubar um império. Realmente, eu não sabia disso, mas eu comecei a ler o livro, achei bem interessante, e foi o que eu estava dizendo, né, na sinopse e tal, mais sobre a obra. Eu quero pesquisar mais sobre esse autor, agora que eu sei de tudo isso. Mas eu li só as primeiras 23 páginas e já estou gostando. Então, tipo, esse é um livro que tem boa chance de se tornar um dos melhores desse desafio. É a manhã do dia 13 e o que eu escolhi para ler hoje foi esse aqui, o grande livro da mitologia egípcia. Eu espero que dê, era para eu gravar vídeos agora, só que está dando barulho de gente cortando o grama. Eu não sei se eu gravo mesmo assim, porque eu não sei se está aparecendo, depois eu vou assistir esse take para ver. Mas eu teria que gravar, e não vai rolar dessa forma, não é mesmo? Então, eu acho que eu vou começar a leitura desse aqui. E, gente, eu preciso ler a leitura coletiva, preciso, de hoje não passa, é sério. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje, vocês não têm noção. Então, não sei, sabe? Eu não sei o que vai rolar hoje, porque é muita coisa para fazer. De tarde eu não vou ter em casa, então, meu Deus. Mas, vamos lá. Vou ver para gravar, né? Talvez eu tenha que gravar em outro cenário. E para ler esse aqui, pelo menos começar. Gente, vou ter que gravar nesse vento mesmo, porque vocês não têm noção do perreio que está tendo hoje. Porque, assim, agora são 5 horas da tarde. Eu estou esperando os meus pais chegarem aqui na rua, porque não esqueci chave, tá? Mas, é, vocês sabem que eu tenho 3 cachorrinhas. Na verdade, a Luna, que aparece mais, né? Porque a Luna é minha, as outras são da minha irmã e dos meus pais. E a cachorrinha, que no caso é dos meus pais, que é a mais velhinha, ela está ruim. Ela está ruim hoje. Eu acho que ela está com problema na boca. E, antes de eu ir para o meu compromisso, de agora de tarde, que até já vou comentar com vocês o que é que é. Eu faço trabalho voluntário na alfabetização de adultos aqui na minha cidade. E daí, tem nas segundas e nas quartas. E daí, eu vou. E, antes de eu sair, eu já vi que ela estava ruim. Eu dei remédio para ela para a dor, porque eu não sabia o que fazer. Aí, a minha mãe me disse certinho qual que era, que ela estava dando para ela. E eu dei remédio para ela para a dor. E aí, eu fui, né? E, quando eu voltei, ela estava pior, assim. Eu acho que... Ela não parece estar com dor, mas ela está agoniada, assim, com a boca, sabe? Então, ela não estava parando, estava correndo de um lado para o outro. E eu cheguei agora há pouco. Eu tive que ir na prefeitura resolver umas coisas do trabalho voluntário. E, agora, ela só para se ela está no colo, sabe? Então, eu estou sentada aqui na rua, estou com ela no meu colo. Está a Luna deitada embaixo da minha cadeira e a cachorra da minha irmã caminhando na volta. E é isso, né? Então, eu estou aqui esperando os meus pais, porque a minha mãe, agora, quando chegar, vai ligar para a veterinária dela. Não sei se vai mandar foto, se não vai conseguir marcar para ela atender hoje. Mas, estou aqui esperando, porque se eu soltar ela, ela vai continuar fazendo o que ela estava fazendo antes, que é ficar se agoniando, sabe? E no meu colo, pelo menos, ela está quietinha. Então, eu acho que é melhor ela não ficar mexendo. Então, é isso. Ainda não consegui terminar a leitura de hoje, mas fiz várias coisas que eu tinha que fazer. Hoje, às nove, eu tenho aula do curso que eu participo de literatura de autoria feminina. Então, das nove às dez, eu tenho um compromisso. E vou tentar terminar a leitura de hoje antes. Eu espero que dê certo, né? Porque amanhã também tem várias coisas durante o dia, então amanhã eu acho que eu vou pegar um dos livros menores que tem ali para ler. Está acabando a bateria, então... Até isso, né? Não está me ajudando hoje. Mas, vou tentar terminar o livro e ler pelo menos uma parte da leitura coletiva, que eu estou mega atrasada. Gente, agora são nove horas. E eu estou esperando a professora abrir a sala para eu entrar na aula. E eu não consegui terminar o livro, mas eu passei da metade. Gente, eu estou na página 96 de 130 e poucos. Então, espero conseguir terminar depois da aula. Vou continuar dando uma leitinha enquanto a sala não abre. E isso me deixou com receio, porque tem outros dois livros aqui que tem mais... Que tem, né, cento e tantas páginas. Na verdade, não tem mais nenhum com menos de cem. Mas, tem um com 260. E esse eu acho que eu vou deixar por último no dia que eu estiver mais tranquila, porque vocês viram que foi uma correria hoje. Amanhã eu vou ter que levar a cachorrinha no veterinário, inclusive, porque eu que vou estar em casa. Só que eu também já tinha combinado de fazer umas coisas com a minha avó amanhã, então amanhã provavelmente vai ser corrido também. Mas tem um que tem 160, tem um que tem 115. E isso me deixou preocupada, sabe? Porque se os próximos dias forem todos escorritos assim, quando que eu vou ler a leitura coletiva, não é mesmo? Porque é isso que eu estou preocupada. Hoje já não vai dar pra ler... Opa, meu Deus, eu ainda não estou acostumada dos óculos. Hoje já não vai dar pra ler a leitura coletiva, por exemplo, né? Porque eu ainda tenho 3D e poucas páginas pra ler desse aqui, depois da aula. Então, gente do céu, que surto foi esse desse desafio, mas eu ainda estou esperançosa, não desistam de mim. Então, foi flopado, né? Porque ontem eu não consegui ler o livro, era pra aula ser até às 10, mas daí a gente se estendeu, e foi até 10h30, e quando terminou até tentei ler um pouco, mas eu estava muito cansada. Sabe quando a cabeça já está pifando? Agora são, acho que 8h30 da manhã, não, 8h ainda, e eu estou pronta, eu vou pra minha avó e vou almoçar lá. Vou levar o livro de ontem, né, que eu não consegui terminar, e vou levar o de hoje, pra ver se eu consigo ler lá, mas já não é mais um 7 em 7, né? Não é mais um livro por dia, mas ainda estou com esperança de terminar todos em 7 dias. Bom dia, gente. Não liguem pra minha cara, tá? Eu acordei há pouco tempo. Agora são 8h e eu tô fazendo vitamina de caque, pra comer agora de manhã, a luz aqui tá horrível, né? Mas então, eu vou fazendo e vou falando com vocês sobre o livro de ontem. Eu terminei o grande livro da mitologia egípcia ontem, e custei um pouco pra terminar, foi mais de tarde da noite que eu consegui terminar. E eu achei bom, porque me ensinou muita coisa que eu não sabia, tipo, sobre a cultura egípcia mesmo, por que que eles me modificavam, como que eles faziam, muita coisa que eu não tinha nem ideia, eu gostei bastante dessa parte. Só não gostei muito, porque, tipo, eu esperava, por exemplo, saber um pouco mais sobre Cleópatra, mas não falou em nenhum momento sobre ela. E isso eu achei meio estranho, né? Porque uma das figuras mais famosas do Egito é Cleópatra, então, eu achei esquisito isso, não falar sobre ela. Mas, de resto, no que se diz no ensino da cultura egípcia, da história deles, eu consegui aprender bastante coisa, então, eu resolvi dar três estrelas e meia pro livro, porque, afinal, né, é não ficção, então, não tem nenhuma reviravolta, coisas assim, que normalmente fazem com que eu dê mais estrelas. Eu ainda tô escolhendo o livro de hoje, ainda não me decidi, mas eu vou tentar ler ele agora de manhã, até umas 10 horas, pra ver se começa bem o dia, né, hoje eu tenho que levar a cachorrinha no médico de novo, então, isso vai me ocupar boa parte da tarde, né. Escolhi a leitura de hoje, tô lendo Olhos d'Água. Gente, eu li dois contos desse livro e eu já tô pasmo, eu tô chocada, muito pesado, mas eu tô achando incrível, eu tô aqui na página 30, ó, vou ir pro próximo conto agora. Cara, tô achando fenomenal, muita chance de ser o melhor desse desafio. Já tô com o planner aqui, o computador, agora eu vou trabalhar umas coisas no canal, tem que fazer roteiro, tem que editar vídeo da semana que vem, então, eu vou fazer essas coisas, mas eu já estou ansiosa pra voltar pra essa leitura. Nossa, eu tô encantada. Galera, eu tô quase acabando, eu tô nas 113, de umas 115, eu acho que tem muito pesado, muito tenso mesmo, assim, eu vou ler um trecho pra vocês de um dos contos que eu tô lendo, que se chama A gente Combinamos de Não Morrer, da Conceição. Eu vou ler esse trecho pra vocês e vocês vão entender a proporção de, ao mesmo tempo, uma escrita incrível e um tema super pesado. Um menino maior, que mancava devido a uma bala perdida, segurava com as mãos a boca de Hidago, e outro derramou um vidro de pimenta pela goela dentro daquele que cultivava a língua venenosamente solta. Pimenta nos olhos dos outros não arde, aquela ardeu nos olhos de mãe e até nos meus. Ela e Hidago choravam, eu quase, pimenta talvez, afinal meu irmão já não era tão inocente, estava com 11 anos, eu tinha 12. Ele já sabia o alcance de suas palavras, sabia do alcance de falas como aquelas. As palavras, às vezes, feriam segredos e escorregavam pela ladeira abaixo parando lá na delegacia. Não precisa dizer mais nada, né? Gente, hoje eu já comecei a leitura, eu tô lendo esse aqui, que é Orçamentos Sem Falhas, da Nath Finanças, e é incrível o tanto que eu tô gostando, olha só, tô na metade. Agora são 10h30 da manhã, e de acordo com o meu cronograma diário, agora eu vou fazer uns cursos que eu me inscrevi, o de hoje é sobre gêneros literários, e eu tô gostando bastante de Orçamentos Sem Falhas, tipo, várias coisas que ela tá dizendo, que eu nunca tinha me tocado, sabe? Nunca tinha me ligado de fazer, e eu quero sim tentar pôr em prática, né? Pra me ajudar aí a ser mais consciente na hora dos gastos. Mas agora eu vou fazer o meu curso, e esse aqui tá sendo super fluido, muito mais do que eu achei que seria, então eu acredito sim que eu vou terminar ele hoje o quanto antes. Gente, eu terminei Orçamentos Sem Falhas, agora é de tarde, e eu não tinha vindo falar ainda, porque tava nessa função da pituxa ainda, de levar em veterinário, agora eu comprei os remédios, eu comecei a dar pra ela amanhã. Eu gostei muito desse livro, ele tá cheio de marcações aqui, não vai dar pra ver porque o post-it é clarinho, mas ele tá cheio de marcação, porque realmente eu achei muito bom, muito didático, consegui entender muita coisa, e realmente eu achei super interessante, eu quero começar a pôr em prática as dicas da Nath Finanças, porque são coisas bem práticas mesmo, bem didáticas que ela ensina aqui, então achei bem legal, deixo a recomendação pra vocês, realmente acho que vale a pena a leitura, me ensinou muita coisa que eu não fazia ideia. Eu já tô vendo que provavelmente eu não vou conseguir ler os sete livros, né, porque amanhã é sexta, mas amanhã eu tenho outras coisas pra fazer, então não vou conseguir ler dois livros amanhã, eles são os dois maiores de PR, né, porque um tem duzentos e pouco, outro tem cento e sessenta e pouco, sai, meu Deus, essa luz tá horrível, mas, tipo, não vai dar pra ler os dois amanhã, sabe, então eu tô vendo que não vai rolar, já estou ficando um pouquinho preocupada, mas se não der, né, se for seis livros em sete dias, tá ok também, acho que eu vou tentar ler o maior amanhã, o romance de época, porque ele é continuação de série e tal, então, tipo, pra dar um andamento nisso, sabe, daí eu já fico mais aliviada, se eu ler um livro de série, e depois eu preciso ler a leitura coletiva do mês, porque faz uma semana que ela tá abandonada, né, do que é Boa! Oi gente, bom dia, olha só quem é que tá de aniversário hoje, a Lulu, né filha? Tá fazendo três aninhos, gente, o meu bebezinho da mãe. Então, hoje já é sábado, né, e o que aconteceu, esse desafio flopou, porque foram cinco livros em sete dias, né, não sete, em sete. Mas o livro de ontem eu li até a página 100, até a página 100, e foi isso aí, eu vou terminar ele hoje ou amanhã. E obrigada quem acompanhou esse vlog até agora, esse vlog flopado, gente, que horror. Não vou fazer mais esse desafio tão cedo. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog, de acompanhar esses dias de leitura por aqui. Um beijo enorme no teu coração, vou deixar um aqui na telinha amarelinha do fim, uma playlist com todos os vlogs de leitura aqui do canal, pra quem quiser assistir, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.